E hoje a gente está aqui no Viana Village, no restaurante La Cotina Viana, que tem uma cozinha caseira com sabores únicos e criativos, conduzidos pela paixão da chefe Regiane Oliveira. O restaurante possui um ambiente espaçoso, aconchegante e muito elegante para receber amigos e família. Todos os dias, levando gastronomia de alta qualidade e um self-service completo e também entrega exclusiva pelo delivery. E agora você pode sentir o verdadeiro sabor da Itália com as pizzas servidas de quinta a domingo, preparadas no forno à lenha. Venha conhecer! O restaurante fica localizado dentro do Viana Village, o endereço está logo aqui abaixo. La Cotina Viana, proporcionando momentos muito especiais.